Smartphones poderosos e até robôs. A tecnologia avança muito. Mas qual o limite entre o ser humano e as máquinas? Quem responde são as empresas de tecnologia. É importante que os sistemas apoiem as pessoas na tomada de decisão. Então, a grande transformação que vai ocorrer é justamente nesse sentido, de que os sistemas com inteligência cognitiva e automação, eles vão suportar cada vez mais as pessoas, os gestores e todos dentro de uma organização a tomarem decisões mais rápidas e mais assertivas. E não necessariamente substituí-los. A tecnologia vem para repor aquelas posições que as pessoas já não estão mais sendo formadas para estar operando. Então, ali sim é o momento de nós automatizarmos aquelas operações. A tecnologia hoje, ela traz esta possibilidade da pessoa equilibrar melhor a vida dela pessoal com o profissional e ter mais qualidade de vida. Ela pode escolher os horários nos quais ela precisa desenvolver a tarefa. Quer coisa melhor do que isso? O que não pode acontecer, o que não pode acontecer, a pessoa fica escrava da ferramenta. Mas aí vai da disciplina dela, do profissionalismo dela e dessa prioridade que ela normalmente vai acabar sentindo que é possível fazer, né? Que é possível dar essa prioridade para a vida pessoal e para a vida profissional nos momentos corretos. As ferramentas de colaboração têm que funcionar como funciona o nosso cérebro. Porque as conversas entre seres humanos, elas têm que ter continuidade, contexto e conteúdo. Se uma ferramenta não provê isso para o usuário, a colaboração não vai funcionar da maneira que tem que funcionar. Então, as ferramentas que a gente concebe nesse sentido, como elas são todas em nuvem, como você pode acessar de qualquer device, em qualquer lugar, mesmo não tendo nenhum cliente instalado, elas permitem que esse anywhere working aconteça, ou seja, o trabalho em qualquer lugar, e que as conversas sejam retomadas do ponto em que pararam. A gente procura sempre adequar uma solução técnica por intermédio das nossas diversas soluções para que possa agregar valor à pessoa, ao usuário, melhorando a produtividade, direcionando melhor as atividades para que evite retrabalhos, enfim, então, ela é sempre agregando a tecnologia, né, ao melhor processo produtivo de cada funcionário, de cada ser humano. Falando um pouquinho de VR, o quanto que você vê essa tecnologia como impulsionar, de fato, o fator humano, ajudar pessoas em si? Isso. O VR, ele é muito importante, porque ele te torna um... não um telespectador, mas um participante da ação. Então, você muda o conceito de você só olhar uma ação, ser um observador, para ser um participante. Então, ele te leva mesmo para a atividade ou para a experiência que você está fazendo. Então, por exemplo, a gente até desenvolveu algumas soluções que ajudam as pessoas a superarem medo de altura. Então, quando você coloca o óculos, ele te leva num lugar que você simula que você está em cima de um topo de um prédio ou num penhasco. E te ajuda a você olhar para aquele ambiente e, eventualmente, te ajuda a superar o medo de você passar por essa experiência.